Aí galera, aqui já tô no outro canto, né? Aqui já tô na Barra Aí ó, uma praiazinha, ó, só nossa Aí ali, ó Tem a ponte da Barra Aí aqui, ó, só praiazinha aqui, ó Aí 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 Aí, é fudo? Eita, é fudo, né? Aí É fudo, né? Aí, tu já tá em pé Aí Agora eu vou meter um banho, né, que é de lei Não, 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 não